Há 90 anos, a SICA Brasil se dedica a construir o futuro. Desde a proteção do icônico Cristo Redentor até a força da usina de Itaipu, estamos em cada obra que molda a história e o turismo do Brasil, a paixão nacional e a energia limpa e renovável. Seja nas conexões que movem o Brasil, como a ponte Rio-Niterói, o metrô de São Paulo ou o aeroporto de Congonhas, nossa expertise vai além dos produtos que construíram estes locais ícones do Brasil. Construímos soluções que atravessam gerações. Do alicerce ao acabamento, a SICA está em cada detalhe, trazendo inovação e confiança para obras que garantem o crescimento e a sustentabilidade do país. Somos mais do que uma empresa. Líder mundial no desenvolvimento e na produção de sistemas e produtos de fixação, vedação, amortecimento, reforço e proteção no setor de construção. Somos parceiros, somos pessoas que buscam produtos para homens e mulheres do Brasil, do Iapoque e ao Chuí, do norte ao sul do nosso país. Além das grandes obras que transformam cidades, estamos presentes nas pequenas construções que fazem a diferença no dia a dia dos brasileiros. Cada reforma, cada novo espaço recebe a qualidade dos nossos produtos. A SICA Brasil segue moldando o futuro com a mesma confiança que começou há 90 anos. E vamos fazer muito mais para vocês. SICA Brasil. 90 anos de confiança e inovação. A SICA Brasil.